e aí 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 meus amigos aqui do canal natureza santos pesca é pessoal só na saudade aqui de pescar né como vocês estão vendo aqui extrato aqui olha como é que tá aqui esse lanche aqui dos peixes aqui ó tá no jeito aqui pra servar tem pão farelo de milho arroz tem mais aqui só que eu quero mostrar pra vocês hoje pessoal vamos pra ali que hoje que eu quero mostrar pra vocês que tá voltando né que tão de volta olha o que estão de volta aqui as minhocas as minhocas para as pescarias vamos ver se nós achamos aqui começa a chover pessoal elas parecem começa a chover elas aí ó quando o tempo seca elas descem pra umidade do solo elas descem lá pro lençol freático lá embaixo aí começa a chover aqui começa a molhar tudo começa a criar água lá no lençol freático muita água e elas sobem né elas sobem aqui elas estão aparecendo aqui devagarzinho ó aqui onde eu onde eu escavucar aqui eu já acho alguns aqui olha ó olha elas aí ó elas tão voltando pessoal aqui um dia aqui no quintal que elas começam a brotar no quintal pra todo lado aí ó eu vou providenciar aí a esterco de gado que elas gostam pessoal aqui daí o esterco de gado ainda eu parei tinha parado mexer com elas né é durante esse tempo seco aí eu tinha parado que elas sumiram aí agora elas estão aí de volta aí ó aqui onde eu cavaqueiro eu acho elas aí ó já estão já em grandinha já ó estão aqui aparecendo devagarzinho devagarzinho elas estão aparecendo aqui ó apareceu até umas californianas californianas aqui ó aqui só tinha africana até as californianas apareceu por aqui também agora no meio aqui e isso aí pessoal elas estão aparecendo devagarzinho aí ó olha o tamanho dessa aqui ó essa aqui tá no jeito ó tá vendo aí pessoal estão aparecendo elas estão voltando eu vou providenciar o esterco pra mim colocar aqui pra elas no dia que eu arrumar o esterco eu vou mostrar pra vocês eu preparando aqui o esterco delas aí aí ó onde eu colocava aqui já tá aparecendo elas pra ali também ó na verdade esse esse caço de geladeira todinho aí aí eu creio que bem que também deve ter deixa eu ver aí pessoal ó ó já estão aparecendo elas aí ó tá vendo aí aqui onde cavar aqui ela já aparece aí eu vou arrumar o esterco de gado pra mim colocar aqui eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu coloco o jeito que eu faço com o esterco beleza pessoal então pessoal é isso aí só um vídeozinho mesmo aí pro canal não ficar parado eu tô sem conteúdo conteúdo como vocês viram no vídeo anterior o que tá acontecendo aí né mas tô me sentindo melhor já né mas até agora em nada foi diagnosticado negócio dos meus exames vou fazer mais exames aí e é piracema também agora a gente não pode pescar de jeito nenhum aqui mas vamos ver o que a gente vai tá fazendo né pessoal enquanto isso aí vocês fiquem aí com a a minha plantação aí ó meu pé de coco né ali dentro pessoal ali dentro é o ali pra dentro ali é o é o museu raridade onde a casa da moeda é o cantinho do museu raridade ali pra dentro aqui meus pés de coco e ali minhas traia tá ali quieta como vocês podem ver minhas traia tá ali quieta as varas tudinho e é isso aí pessoal agradeço a todos vocês aí todos por tá aí acompanhando a gente aí né Deus abençoe todos vocês até o próximo vídeo tchau tchau